Só que a versão que a gente tem de ser feliz é muito pobre. E em geral a gente prefere uma felicidade preta por ter, né? Comprada assim, na esquina. Eu sou o dono de mim mesmo. Eu invisto em mim mesmo. Eu sou o sócio proprietário de mim mesmo. Isso é uma mítica furada. Haters. São pessoas que curtem odiar. Que enquanto estão odiando, elas estão imediatamente tendo uma satisfação consigo mesmos. Ou ele é um duplo de mim mesmo. Que faz coro com o que eu penso. Que está em consonância com o tom da minha alma. E que no fundo vai me levar a uma experiência tediosa, desinteressante de felicidade. Uma espécie de superestimação do amor. O amor é crucial. Sem ele nada acontece. Ele é a nossa força motriz para qualquer transformação. Mas o amor não é unipotente. Há formas de combater o sofrimento que radicam junto a verdade que se infiltra nele. A verdade que está pedindo para ser dita. O sistema da felicidade. Felicidade, ele vem sendo muito maltratado. A felicidade, não lembrar, é uma discussão filosófica. É uma discussão cheia de polifonia. É um assunto que devia ter um pouco mais de indignidade. Ao invés de ser traduzido em alguns fatores que levam a gente a pensar que a Finlândia ou o Butão estão em um nível de felicidade porque certos critérios foram atendidos. Para tornar essa experiência um pouco mais complexa e para ajudar a gente a entender porque a gente sofre tanto com as expectativas de felicidade nossas e do outro. Precisaria pensar que a felicidade depende não só de uma experiência individual, solitária, eventualmente íntima, mas que a nossa felicidade depende do outro. Depende de como o outro está vendo como a gente é feliz ou não. E de como a gente está vendo que o outro está vendo que a gente está sendo mais ou menos feliz. A felicidade, ela comporta um regime de reconhecimento pelo outro imerente, quer dizer, interno, que muda realmente o estatuto do que você está vivendo, do que você está sentindo, da tua, na natureza mesmo, da tua experiência, que não é muito falado, né? Vamos dizer assim, estamos todos aqui nessa situação concernidos a sermos andantes, assim, pelo mundo. Mas, de repente, aparecem pessoas com asas, pessoas biônicas, pessoas que conseguem voar. Aquele estado que era antes um estado, vamos dizer, de aceitação de uma determinada condição, passa imediatamente a ser o quê? Um estado de infelicidade que eu não tenho, asas, só o meu vidinho tem. Então, a relação da felicidade com o outro, com estar com o outro, com trocar com o outro, ela é decisiva. Ela é para a psicologia, para a psicanálise, até mesmo para a psiquiatria, ela é distintiva do que significa ser feliz. Só que a versão que a gente tem de ser feliz é muito pobre, é muito individualizada, é muito associada com, por exemplo, parâmetros de posse, uso de determinados predicados e é associada com a imagem da felicidade. A imagem da felicidade é, talvez, muito mais nociva do que a felicidade ela mesma. Só que a aventura de tentar descobrir o que seria uma felicidade mais além do que a gente a representa, é uma aventura cheia de riscos, é uma aventura que implica trabalho, implica invenção, implica experiência. Em geral, a gente prefere uma felicidade preta por ter, comprada assim, na esquina, portátil. E aí sofre ainda mais com isso. Com a linguagem digital, novas formas de família, novas formas de gênero, a gente pode falar de uma mudança nos modos de sofrimento, e uma mudança no estatuto, portanto, do que significa estar sozinho, se sentir sozinho e se sentir com o outro. Há uma diferença que algumas línguas estabelecem mais claramente entre a solidão e a solitude. Podia chamar, é a solidão criativa, é a solidão inventiva, é a solidão absolutamente necessária para você poder estar com o outro. A possibilidade de você estar consigo e simplesmente estar. Um ambiente super poluído com ofertas de companhia, mesmo que seja uma companhia virtual, uma companhia que faz demanda permanente pelo WhatsApp, pelo Face, pelo Insta, pelo Snapchat, é uma espécie de antídoto permanente para a experiência da solidão, e junto com isso, da possibilidade da solitude. O livro é um trabalho, um conjunto de takes, de diferentes ângulos, sobre essa problemática de rarefação da intimidade e da solidão. A gente se indigna com iniquidades, com diferenças, com situações de sofrimento, que antes passavam invisíveis, que antes eram uma parte de natureza, que bastava, enfim, aceitar, e a vida vinha com isso. Então há um aumento dessa sensibilidade para que o sofrimento é uma coisa que a gente pode transformar, a gente pode alterar, a gente pode alterar mudando o mundo ou mudando a nossa. Então, se isso avança, prospera, por um lado, por outro, a narrativização do sofrimento, a intersubjetivação do sofrimento, a ideia de que tem certas formas de sofrimento que são produtivas, ou pelo menos muito mais produtivas do que outras, elas se tornam um pouco, assim, contrária a nosso tempo, um pouco inaceitável para a nossa época. Então surge, em contrapartida, uma expectativa, assim, de que o sofrimento a gente combate com conforto, o sofrimento a gente combate com bem-estar, o sofrimento a gente combate com mudanças atitudinais, porque, no fundo, o sofrimento é uma coisa que a gente tem que combater, e é a verdade. Mas há formas de combater o sofrimento que radicam junto a verdade que se infiltra nele, a verdade que está pedindo para ser dita, aquilo que ainda não tem nome, não tem forma, mas que é importante respeitar, inclusive pela sua indeterminação, inclusive pelo fato de que ali está um potencial futuro. Quantos artistas, quantas literaturas, quantas formas de inventar mundos novos não aconteceram em torno disso, em torno de uma insatisfação consigo com o mundo e com a linguagem para operar em cima dessa insatisfação? Então, aí a gente entra numa consideração preliminar de que, para a psicanálise, nenhum afeto devia ser, assim, condenável. A relação de, vamos dizer assim, tentativa de amputar um afeto da gente, seja de ódio, seja de nojo, seja de vergonha, seja aqueles afetos que a gente não gosta de ter, e atrogênica, quer dizer, causa mais adoecimento do que já estávamos quando sentimos A ou B. Então, o problema dos afetos é o que a gente vai fazer com eles, qual a destinação que a gente vai dar para eles, e também como eles se produzem, qual é o processo de engendramento do corpo que vai estar junto com esses afetos. Então, no caso do ódio, a gente diz que ele é um afeto fundamental para certas experiências, como as separações. Se você não for capaz de experimentar uma grama de ódio, não vai conseguir se separar. E alguém que não consegue se separar do outro é alguém que não consegue ficar sozinho no sentido da solitude. Alguém que não consegue ficar sozinho é alguém incapaz de intimidade produtiva. Alguém, portanto, que vai estar deslocando o seu ódio de um objeto para o outro, e que, cedo ou tarde, ou tendencialmente, vai acabar produzindo uma espécie de novelo de ódio, de ressentimento. Uma palavra, né? O ressentimento é ressentir, sentir de novo, sentir mais uma vez, é proliferar. Isso é um destino para o afeto, mas é um destino, em geral, muito ruim. Então, há dificuldade de experimentar esse ódio produtivo, esse ódio que separa na justa medida, esse ódio que não é violência. Se a gente imaginar que o tratamento para a violência é que as pessoas parem de sentir ódio, isso vai gerar uma violência ao corpo, que vai gerar uma violência em relação ao outro e uma violência em relação a nós mesmos. Agora, se estiver com o outro, e isso tem que ver com o nosso imperativo de infelicidade, em que só existe a possibilidade de que o outro me ame, e que se ele não me ama, não existo, e que se ela não me ama, ele é um idiota, e isso estruturalmente vai terminar mal. Estamos vendo os efeitos disso nas relações, nos casamentos, nos laços amorosos, na política. Os afetos, eles tradicionalmente são enfrentados a partir de gramáticas opositivas. Por exemplo, paixões tristes e paixões alegres. Afetos ativos, afetos passivos. Essa dualidade, ela se aplica também ao caso do ódio, distinguindo o ódio que eu posso ter do outro, pelo que ele possui, ou pelo que ele fez, ou pelo que ele não fez, ou pelo que ele deveria ter feito. Isso implica uma determinada dinâmica, uma dinâmica, vamos dizer assim, reivindicativa. que eu te odeio como uma forma de te pedir alguma coisa, de pedir que você me reconheça, de pedir que você me atenda. Como alguém que começa murmurando, fala em alto bom, todo e, de repente, está gritando. Mas esse grito de ódio é um apelo, é um pedido. Tem outra forma de odiar, muito mais perigosa, que tem que ver com outra gramática, que diz respeito a... A sua existência ofende a mim. O fato de você não é o que você tem, o que você faz, o que você quer, mas o fato de você existir. Isso entra numa fantasia, uma fantasia de que, se você não existisse, eu seria mais feliz. De que o mundo, ele é pequeno demais para todos nós. E que, portanto, tem gente a mais. Essas pessoas que estão a mais, elas são as causas do mal-estar. Elas são as causas do nosso sofrimento. E esse é o ódio mais perigoso, porque ele se transforma num ódio segregativo e ele é um ódio incurável. Como é que eu curo alguém da ideia de que o ódio que eu tenho é o fato de que o outro existe? Ele está no mundo. Muito difícil. É possível que essa forma de odiar, ela reflexivamente engendre o que? Eu só posso, na minha relação com você também, imaginar que você é que não pode existir ou tem que deixar de existir. É uma partilha primária que, muito facilmente, a gente acaba desconhecendo e que dá origem à contaminação chamada dos ódios coletivos. Os ódios em que eu me demito da minha condição de sujeito, entram numa espécie de vozerio de massa em que sentir ódio deixa de ser um meio para encontrar um destino para um afeto e passa a ser o que a gente, na psicanálise, chama de uma experiência de gozo, um meio de gozo. Então, são aquelas haters. São pessoas que curtem odiar, que gostam de odiar, que, enquanto estão odiando, elas estão imediatamente tendo uma satisfação consigo mesmos. E isso torna o ódio uma prática masturbatória, uma prática em que eu vou acumulando mais e mais enovelamento de mim mesmo. É uma prática narcísica. Eu, assim, diria, num golpe aproximativo, que é como se as novas linguagens que a gente se criou, elas estão tão à frente dos nossos modos de amar que se criou um descompasso, em que os afetos começam a ficar desencontrados das práticas. Então, há uma espécie de superestimação do amor. A nossa cultura, na versão do neonarcisismo que estamos, ela assumiu uma confiança, assim, de que o amor é um antídoto universal. Se a gente amar mais, esse estudo vai terminar bem. Se a gente se sentir amado, isso é suficiente. Se a gente se sentir amado pelo que a gente é, ainda melhor. Essa onipotência atribuída ao amor na criação de filhos, na escolha de parceiros, na orientação de grupos, ela é extremamente daninha. Ela cria um sistema de ilusões que o amor não pode dar. Quando a gente começa a esperar mais do que um afeto pode dar, ele se inverte, ele se vinga, ele se transforma em outra coisa. O amor é crucial, sem ele nada acontece, ele é a nossa força motriz para qualquer transformação, mas o amor não é onipotente. E a gente nem devia colocar essa potência, vamos dizer assim, irrestrita. Quantos casamentos, quantas histórias, geram sofrimentos intermináveis, porque a pessoa fica insistindo, e quanto pior fica, mais ela se prende, porque ela está numa espécie de mito de que o amor salva. tem versões, inclusive religiosas, dessa narrativa. E são versões que, surpreendentemente, crescem para a nossa época. Onde a gente diria, não, essa não é uma narrativa antiga, bem antiga, ela vai se aposentar, não é verdade. Ela, de alguma maneira, se casou com esse novo regime intersubjetivo, trazido pelo espaço virtual, dando origem a uma espécie de monstro, o monstro do amor. Esse está matando lentamente nossas crianças, nossas relações, nosso futuro. Para voltar a encontrar algum casamento entre as formas de amar, de dizer do amor, de praticá-lo, seria preciso um pouco mais. e nesse livro eu tento explorar situações que sugerem isso, um pouco mais de humildade para amar. O amor humilde nos tornaria muito mais felizes. Esse trabalho sobre a reinvenção da intimidade é uma, vamos dizer assim, continuação dos efeitos patógenos de uma cultura que se pensa a si mesmo como um imenso condomínio. Que a gente pensa o Estado como conjunto de síndicos. A gente pensa nas relações com o outro baseada nas estruturas de defesa como um muro. A gente pensa um ideal de felicidade cuja primeira característica é segurança, é proteção, é câmera, é catraca, é identificação, é, é, assim, é a defesa contra o outro, é a defesa contra o diferente. De certa maneira no Brasil deu tão certo essa cultura que deu errado. A gente se lançou fervorosamente nisso de uma maneira tão incriticada que agora a gente começa a sofrer efeitos de como é que a gente vive fora dos condomínios, né, fora da absoluta e mais radical segregação em que eu não tenho mais a face do outro. Estamos num momento, por isso é um livro sobre intimidade, em que eu olho pro outro e ele ou é um radical estranho que eu tenho que me afastar, que eu tenho que me esquivar de conflito, de contato, porque ele é contaminante, ou ele é um duplo de mim mesmo que faz corvo que eu penso que diz sempre o que eu quero ouvir, que está em consonância com o tom da minha alma e que no fundo vai me levar a uma experiência tediosa, desinteressante de felicidade baseada numa espécie de mundo de espelhos. O pós-condomínio tem que ser alguma outra coisa, tem que ter uma tem que ter uma narrativa mais sólida e interessante sobre a aventura do outro, inclusive o sofrimento com o outro e do outro. A vida não é, como dizia o Nelson Rodrigues, um docinho de coco. A vida vem com muito sofrimento. Agora, um sofrimento que está organizado por um sentimento social ascendente de injustiça, seja de um lado, seja de outro, dos polos que se formaram, ela vai terminar aonde? Violência. Não é um acaso rebelião nas prisões, não é um acaso aumento de violência policial, não é um acaso aumento da chacina de jovens negros nas periferias das grandes cidades, é mais ou menos assim como se a gente se cegasse para o que a gente sabe. se aumenta a injustiça, o sentimento de justiça. O que acontece? Elas começam a transmitir injustiça para quem está embaixo, elas começam a praticar a injustiça que elas estão lendo no outro e isso tem um efeito terrível de aumento dos conflitos e comprimindo mais ainda as minorias. O conflito que já estava armado tende a piorar entre patrões desempregados, entre mulheres e homens, entre negros e brancos, entre incluídos e excluídos, entre ricos e pobres. Essas tensões que fazem parte, elas não vão ser eliminadas, mas elas fazem parte e o que importa é como a gente trata elas. Se o mediador disso está marcado pelo sentimento geral de injustiça, isso produz violência. daí a gente bifidamente diz, poxa, por que será que está acontecendo isso? Quem vai dar um jeito nessa violência toda? Quem vai reorganizar as coisas? É óbvio que A dá em B. Isso tem efeitos que são macroscópicos, política, mas isso está ali na família, está ali nas relações de poder entre homens e mulheres, isso está na lógica dos nossos afetos cotidianos. um dos motifs pelos quais a gente precisaria reinventar a intimidade e que ela foi gradualmente transformada, lida e percebida como um valor, algo extremamente valioso. E valioso por quê? Porque cada vez mais as relações com o outro, as relações de consumo, por exemplo, estão se orientando para o valor da experiência. Muito assim, é legal ter, mas é muito mais legal uma experiência que envolve o ter, que envolve o trocar, isso é uma espécie de unidade medida para as nossas relações. Uma vez mais, eu estou com alguém porque minha experiência com o outro é interessante e vale a pena. essa percepção tem um efeito secundário que é de apresentar para cada um de nós um modelo de vida baseado na produção e na empresa. Cada um de nós tem que pensar a sua vida como um conjunto de investimentos, de retornos, as relações são vividas assim, a educação passa a ser uma questão de cálculo de benefícios e custos. Isso foi tomando conta das nossas formas de vida ao ponto em que se descobriu que ter uma identidade é também ter parte de uma espécie de capital simbólico. Então, a forma como eu me apresento, como eu me expresso, como eu cultivo uma determinada estética e não outra, como eu construo minha identidade, ela passa a ser então uma unidade de valor, uma unidade de capital. Quem fala em capital eu falo em mais-valia, fala em lucro, fala em como é que a gente consegue multiplicar isso. Parece óbvio a compatibilidade disso com as redes sociais, mas a gente vai encontrar isso em muitos outros, em muitas outras posições da sociedade contemporânea e com um adicional que é o seguinte, o nosso modelo de crítica e de transformação passa a ser então baseado na identidade. Qual é a identidade que deve ser prevalente? Então, o meu modelo de política passa a ser o que? Transformar a identidade dos outros a partir da minha. Colonizar a identidade dos outros a partir da minha. Porque a minha mais legal, ela é mais interessante, ela deve ser assim, copiada. Porque quando ela é copiada, não é só um fenômeno de, puxa, estou sendo reconhecido de amado pelo outro. A minha imagem, ela tem um plus, ela tem um a mais. Os laços sociais tensionados, em situação de diferença, de identidade, elas produzem certos sintomas paralisantes. Por exemplo, denunciar o outro, criticar o outro, atacar o outro. como se a destruição do outro tivesse um bônus que é o quê? A minha identidade prevalece. A minha identidade, vamos dizer assim, devia ser assumida em detrimento dessa do outro. Para que eu coloque a minha identidade em cena, eu preciso destruir a identidade do outro. Eu preciso entrar numa espécie de concorrência, de marketing destrutivo em relação à identidade do outro. por quê? Porque eu estou me apossando, eu estou pegando do outro, consumindo o outro, antropofagicamente, engolindo o outro, porque daí eu fico mais forte. Esse é um modelo que precisa ser superado. Ou, pelo menos, a hegemonia desse modelo precisa se dar à luz a uma outra ideia de antropofagia, que é quando eu como o outro, quando eu pego um pedaço do outro, eu me dissolvo enquanto identidade, eu me suspendo enquanto eu, eu me indetermino enquanto pessoa, eu me transformo no outro, não é o outro que se transforma em mim. Enquanto isso não puder articular um projeto de transformação, nós ficaremos nesse choque de identidades. Onde é que está a política? É que se há uma política nesse sentido lacaniano, uma política discursiva, uma política ligada às modos de sofrimento, e é uma política em torno da dissolução do eu, é uma política em torno da dissolução das identidades, é uma política que entende as identidades no plano estratégico, no plano do a gente precisa fazer isso para conseguir reconhecer uma modalidade de sofrimento, mas não para tomar essa modalidade de sofrimento como uma espécie de modelo de imposição sobre o outro, ou modelo de competição capitalista com o outro. E é isso que eu estou chamando de, vamos dizer assim, o capital identitário, a nossa propriedade fundamental. Eu sou o dono de mim mesmo, eu invisto em mim mesmo, eu sou o sócio proprietário de mim mesmo. Isso é uma mítica furada. Isso é que está subjazendo uma série de processos pseudo-transformativos. Legenda Adriana Zanotto